Então, eu tava pensando aqui na minha cabeça os eventos que já aconteceram esse ano, que não são poucos né, já que a gente tá na metade do ano, eu acho que muitos eventos aconteceram, eu acho que o total foi 12 se eu não me engano. Eu tava pensando aqui também, quais que serão os novos eventos que vão tá vindo pro Roblox, não só daquela listinha que eu mostrei que eu ainda vou tá mostrando nesse vídeo aqui, mas os eventos que virão patrocinados. Sim, não só é daquela listinha que vai vir um evento, também vai vir um evento patrocinado, que sempre acontece, aconteceu dos Incríveis 2, dos Incríveis 3 se eu não me engano, ou 2 não sei, aconteceu dos Incríveis 2, aconteceu do Homem-Aranha Homecoming, que foi do Homem-Aranha ó, o burro, claro né, Homem-Aranha não, vai ser do Superman. Bem, aconteceu do Homem-Aranha, aconteceu também do Thor Ragnarok, e eu tava pensando, ainda vamos ter filmes esse ano né, então hoje nesse vídeo eu vim trazer pra vocês os possíveis eventos que vão vir, e os eventos que realmente vão vir, porque esses aqui dessa lista eu tenho certeza que vai vir, e os possíveis eventos patrocinados eu vou tá mostrando pra você, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve, e ativa as notificações pra tá recebendo novos vídeos de eventos, novos vídeos de como ganhar eventos, novos vídeos de como conseguir, aí fazer bugs no jailbreak, novos vídeos musicais, novos eventos de notícias do Roblox, essas coisas, beleza? Vamos lá tá começando esse vídeo. Beleza, só vamos lembrar aqui dos eventos patrocinados que já aconteceu esse ano de filmes, tá bom? Que, se eu não me engano, foi só três, foi o Han Solo, do Star Wars, foi o jogador número um, que é o Reade Player One, e também foi o Jurassic World, que ainda está acontecendo no momento desse vídeo. Então, ao total temos três eventos patrocinados, e não podemos ignorar que esse, eu não, tipo, e não podemos ignorar que também esses eventos aí, tipo, não são tão famosos, então vamos ver agora os que são famosos, que realmente eu acho que pode tá acontecendo esse ano. Beleza, já vamos começar aqui com o primeiro, que é o Venom, que vai tá lançando esse ano de 2018, e vocês sabem que Venom é da Marvel, né? E a Marvel sempre patrocina, como patrocinou do evento de Homem-Aranha Homecoming do ano passado, patrocinou do Thor Ragnarok, patrocinou aí de muitas coisas, beleza? Então, um possível evento que eu acho que pode tá acontecendo é o Venom, tá bom? Passando agora pro segundo filme que eu acho que realmente pode tá acontecendo, que é de herói, é o Aquaman, que também é da DC, mas não significa que não pode ser também. É uma possibilidade porque é um filme de herói, e de herói muitas crianças gostam de heróis e vê os filmes, e como os patrocinadores de filme do Roblox não é tão burro, né? Como que muita gente gosta de heróis, com certeza que eles patrocinam o Roblox, e o Roblox pode tá trazendo aí novos itens de evento, e esse evento, o Aquaman, tá? Que também é uma forte possibilidade de tá acontecendo esse ano. Passando agora pro terceiro aqui, que eu acho que não é tão provável de tá acontecendo, mas não podemos eliminar nada, porque vocês sabem que é evento Hered Player One, que é aquele das coroas, tipo, como assim foi esse evento, né? O evento Star Wars Han Solo também, então a gente não pode tá eliminando qualquer possibilidade. E o terceiro que eu acho que pode ser é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é do Harry Potter, né? Que é da mesma criadora do Harry Potter. E eu acho que fortemente pode tá sendo um evento também, tá? Então podemos tá esperando aí, talvez seja, ou talvez não. Lembrando que isso aqui são só eventos que podem ser, não tô confirmando nada, o Roblox não confirmou, tá bom? Beleza, passando agora pro quarto filme, se eu não me engano, é o Slenderman. Slenderman que foi aí uma coisa que realmente ficou muito famoso em 2014, se eu não me engano. E Slenderman vai tá saindo um filme dele, e eu vou querer ver esse filme, porque eu sou fã do Slenderman desde esses anos passados, tá? E eu acho que pode ser também um evento. Como eu disse, não podemos excluir nenhuma hipótese, porque os eventos que aconteceram foi do Red Player One, das Coroas, do Han Solo, do Jurassic World, não podemos eliminar nenhuma hipótese desse evento tá acontecendo também. Ok, o próximo filme aqui é o Transformers 6, que é dos Transformers, daqueles robôs, daqueles carros, né? Que eu acho que também pode tá acontecendo. Eu acho que nunca patrocinou o Roblox não, então esse aqui eu deixo por último, porque eu acho que pode tá acontecendo também, e eu acho que também não pode, 50% de cada. 50% eu acho, porque nunca patrocinou e pode tá patrocinando nesses 6, né? Porque o Transformers já tá muito famoso, essas coisas. E o... a 50% que eu acho que não seja, porque nunca foi patrocinado. Então, eu deixo metade pra metade. Ok, passando aqui pro próximo, né? Que já aconteceu, na verdade, eu vou tá mostrando aqui isso mesmo pra vocês verem que realmente eu estou falando verdade. Esse vídeo não é fake. Que foi os Incríveis 2 que já aconteceu, então tá na minha lista aqui, porque é filme de animação, e filme de animação é muita chance de tá acontecendo. E a partir desses Incríveis 2 pra lá, eu vou tá mostrando todos os filmes de animação que pode tá acontecendo, que é bastante chance de acontecer, porque é animação, né? Então, beleza. Ok, passando aí, agora que já mostrei os Incríveis 2, vou tá mostrando agora que eu já gravei um vídeo, e eu acho que também pode tá vindo, é o Hotel Transilvânia, né? O 3, que ele sai no cruzeiro. Eu já gravei um vídeo dessa geleca aí, desse negócio verde aí, que eu falei que poderia tá vindo o Roblox, e realmente tá vindo, tá? Eu ainda tenho certeza que ainda tá vindo. Mas como vocês podem ver, esse é o segundo filme de animação que pode tá vindo aí pro Roblox, Hotel Transilvânia 3. Passando agora pro terceiro filme de animação, é o Jovens Titãs em Ação. É Teen Tens Go, né? Que é o Jovens Titãs em Ação. Então, esse evento já aconteceu, então é muito provável que aconteça de novo, que é o filme do Jovens Titãs em Ação, que eu acho que vai acontecer. Esse eu tenho 80% de chance que vai acontecer, porque é um filme de animação, também já aconteceu no Roblox e pode tá voltando aí, tá? Esse aqui eu tenho muita certeza que pode tá acontecendo. Lembrando que é provável que aconteça, tá? Eu não tô afirmando nada. Mas eu tenho certeza que vai tá acontecendo sim, porque Jovens Titãs em Ação, animação já aconteceu, tá tudo provável que sim, vai acontecer. Passando agora por quarto, que é o Pé Pequeno, né? Que é uma paródia do Pé Grande, né? Que nada a ver, né? Que eu também acho que pode tá acontecendo, né? Mas eu não tenho tanta afirmação assim, porque nunca aconteceu, é um filme novo, mas pode tá acontecendo. Passando pro próximo, que é um de Natal, né? Que pode tá vindo junto com o evento de Natal, que é como o Grinch roubou o Natal. Que é esse carinha verde aí. Tá mostrando na tela agora, como todos já mostrou. E eu acho que também pode tá vindo. Lembrando que esses últimos aqui é só 50% de cada afirmação. 50% que eu acho que vai vir e 50% que eu acho que não vai vir, tá bom? Fica na metade de cada. E é como o Grinch roubou o Natal, tá? E esse aqui, que é o Homem-Aranha no Aranha Verso, eu acho que pode sim tá vindo. 70% de chance que tá vindo. Porque já tivemos o evento do Homem-Aranha, né? Então podemos tá esperando. Que é o Homem-Aranha no Aranha Verso. Que é de animação ainda por cima. Cara, eu acho que pode sim tá vindo, tá? Porque é um bom evento, tá bom? Beleza, esse foi todos os eventos de filmes que eu acho que pode tá vindo patrocinado, tá? Tivemos vários aí, tivemos muitos na verdade. Beleza, esses são filmes patrocinados que eu acho que pode tá acontecendo de evento, tá? Lembrando que a gente tá no mês 6, no mês de junho. E já aconteceu 12 eventos, tá? Aconteceu o... Tipo, 2 eventos por mês. Então, são o total de 10 eventos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? E realmente, né? 10 eventos. E até o mês de junho, até agora, tivemos 12 eventos. Então podemos esperar aí mais 12 eventos, tá bom? Que daria ao total de 12 meses. Então daria 24 eventos, tá bom? Ok, terminando aqui. Agora eu vou tá mostrando a listinha de eventos, né? Que não podia faltar. Que é aí do evento Universe. Que está perto de chegar. Acho que semana que vem já tá chegando Universe. O Summer, que é o evento de verão. Que eu já até gravei um vídeo dessa listinha, tá? Se você não viu, vai tá passando no card aí em cima agora. Que é esse izinho. Também temos o evento Imagination, que também vai tá acontecendo, tá? Essa lista, ela mostra a logo dos eventos do ano passado. Mas a logo, não importa, tá bom? Não importa essa logo aí. Esses eventos vão acontecer. Como o Heroes já aconteceu. O Battle Arena já aconteceu. O Atlantis, o Egg Hunt, o Innovate, o Labirinto já aconteceu. E essa lista totalmente, totalmente é verdade, tá bom? 100% confiável. O Halloween, o Eves, que já aconteceu ano passado. Todo ano acontece. O Holiday, que é evento de Natal. Todo ano acontece também. Então, podemos tá esperando aí, é... Podemos tá esperando 5 eventos normais. E mais aí, mais uns 6 eventos patrocinados, tá? Esses 5 eventos é confirmado. E a gente pode tá esperando mais 6 eventos patrocinados. Eu mostrei 10. Então, aqui, 4 desses aqui, eu acho que não pode ser. Mas lembrando que isso é possibilidade de tá vindo esse evento, tá bom? Esses eventos. Mas é isso. Então, esses são os eventos, né? Eu já mostrei 12 aí. Comenta o que você mais gostou. Pra mim, o que eu mais gostei foi do Venom e do Aranha Verso. Ou até o Transylvania, talvez. Mas o que eu gostei mesmo foi do Venom, Aquaman e o Homem-Aranha no Aranha Verso. Comenta aí o que você gostou, tá? Eu vou tá dando amém no seu comentário. Do que você... Da sua ideia do seu evento que você gostou, tá bom? Eu achei muito interessante, tipo, vir em eventos de desenho. Porque sempre vem. E, sei lá, cara. Eu gostei muito. Então, pra você que quer ganhar esses eventos. Quer saber como que ganha. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Porque sempre nesse canal X Marcelo aqui. Que é o meu, né? O nosso. Eu sempre gravo como consegue esses eventos, tá bom? Eu sempre tô sempre... Eu tô sempre ajudando aí. A vocês conseguirem os eventos, né? Você pode até... Mas lembrando que eu também só não gravo evento. Eu gravo várias coisas. As notificações. Mano, eu gravo muita coisa. Eu tô me esforçando ao máximo pra tá gravando sempre conteúdo bom pra você. Mas esses são os itens dos eventos, né? Tá mostrando aí agora ao total que são... Não sei quantos que são. Mas tá mostrando aí uma foto mostrando todos os eventos patrocinados que eu acabei de falar, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Sinceramente, deixa o like se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não tiver, ativar o sininho. Ative as notificações pra tá recebendo o nosso vídeo de como ganhar eventos, eventos, tutoriais, curiosidades, essas coisas. Muito obrigado por ter assistido até o final. Falou, fiquem com Deus e tchau.